E agora a gente vai trocar de hotel, mais uma vez eu vou me hospedar no Vaccaro Maldives E ó, já tô aqui na sala VIP esperando o meu hidroavião E aí, aqui tem uma sala VIP bem gostosa E lá na frente a gente tem os hidroaviões que eu vou mostrar pra vocês agora Então toda a experiência começa no próprio aeroporto Oh, oh, yeah Thought I met you at the wrong time Then you caught me on that one night Girl, I wanna know how this thing get out of my control Sip line into your timeline Hey, that body don't lie I didn't care for the hype, yeah But when I saw you tonight Ooh, girl, you know just what you're doing I'll go a thousand miles To show you that I'm right For your love Keep breaking eggs when you passing them by Make sure to know that you're taking love in your vibe Let's be forever tonight Oi, 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 eu tô de volta aqui nesse hotel maravilhoso Um paraíso nas Maldivas Aqui no Vaccaro Pela segunda vez Da primeira vez que eu estive aqui eu vim com Karina Peloy Wendel Carvalho, Kátia Damasceno e Robson E claro, com o meu marido Eles me receberam tão bem da primeira vez que eu resolvi voltar E hoje eu vou dar uma pincelada aqui pra vocês Pra vocês entenderem o que é uma hotelaria de luxo verdadeiro Então coisa simples como descer do avião e a pessoa falar Welcome back, bem-vinda de volta Eu já regalei o olho, né? Fiquei assim, super impressionada Quando eu cheguei no nosso quarto, nosso butler, a Du Foi o mesmo que a gente teve da outra vez que a gente veio aqui Esse hotel é super completo Então você tem praia com mar azul turquesa Bangalôs em cima da água Bangalô com piscina Você tem as beach villas com piscina e sem piscina Aqui é um hotel, inclusive, que a Madonna já se hospedou E ela se hospedou numa vila na frente do mar E ela também se hospedou numa casa que tem quatro quartos aqui Que é o maior quarto, a suíte presidencial aqui do Vaccaro Alimentação, gente Muita gente fica em dúvida sobre alimentação Não é barato aqui nas Maldivas, justamente porque tudo pra chegar aqui vem de barco É um país que não produz nenhum tipo de orgânico, nem frutas Então tudo aqui é importado Ou da Índia, ou da Tailândia, ou do Sri Lanka Tudo vem pra cá Então é realmente muito caro Vou dar um exemplo pra vocês Um cheeseburger aqui no Vaccaro custa 40 dólares, mais taxas Aqui nesse hotel você tem também um spa maravilhoso A academia super completa E o mais legal é que você anda de bike por todos os espaços do hotel É uma delícia O café da manhã é um verdadeiro banquete de rei Uma outra coisa que eu acho muito legal aqui Você senta na praia e já vem uma pessoa com água termal pro seu rosto Toalha geladinha Eles tem também um chazinho, frutinhas Que eles trazem como um welcome beach Você vem na praia e você recebe um welcome E isso é muito legal também Eu vou mostrar aqui um pouquinho do que eu gravei pra vocês agora Eu espero que vocês gostem desse paraíso E aguardem o próximo vídeo no meu próximo hotel Bora? E aguardem o próximo vídeo Então chegamos oficialmente o nosso quarto aqui no Vaccaro E olha que linda, as bicicletas tem nossos nomes Cuidado Sabrina, não vai cair, né? Não Sabrina Ó, a cor desse mar nunca decepciona Toda vez que eu chego aqui Eu acabo lembrando como ele é, sabe? E aí eu vou mostrar o nosso quarto Que é uma overwater vila Com piscina Então aqui, ó Nosso quarto Welcome home Eles estão dando boas-vindas pra gente É a nossa segunda casa, né? Aqui Eles deixaram uma champanhe pra gente Frutinhas Aqui fora é a minha área preferida desse quarto Ali temos Diego Fazendo sua arte Piscina E esse marzão maravilhoso Além disso Além disso, a gente tem um chuveirão ali Aqui tem um marido Mr. Leandro aqui na TV, ó Mr. Leandro Aí aqui a gente tem esse quarto Que dá pra acomodar duas crianças pequenas, tá? E aí a única coisa É que tem que assinar um termo de responsabilidade Que você vai cuidar dos seus filhos Pra eles não entrarem no mar sem supervisão Aí aqui A gente tem o quarto de banho Que é literalmente um quarto Com vista pro mar também E Chuveiro Com vista pro mar também Duas frias E aí Tchau, tchau. Depois da massagem maravilhosa, hora da gente sair aqui na área comum do spa. Olha só, tem uma hidromassagem, agora é final do dia. As almofadas, o pôr do sol ali e ela vai trazer um chazinho, umas frutas secas agora pra gente. Não quero mais nada. E pessoal, esse aqui é o restaurante Isoleta. Ele tem uma piscina na frente de borda infinita e praia ali com serviço. E olha só, pessoal. Quando eu vim da última vez, não tinha esse balanço aqui super instagramável. E aqui na frente tem um restaurante que serve sushi. E quando eu falo de um hotel exclusivo, olha aqui. A gente chegou na praia, eles trouxeram água geladinha, Evian, gelo e essa toalhinha gelada pra gente passar no rosto. E a gente vai aproveitar o dia agora. E quando eu falo que é muito carinho envolvido em atendimento de luxo, é disso que eu tô falando. Nosso butler desenhou uma raia, os nossos nomes. E olha aqui, ali tá a nossa bike com essa vista. Pessoal, não podia faltar lojinha. Então eu vou mostrar um pouquinho dos preços aqui nesse hotel sem estrelas e o que tem aqui nessa lojinha. Vamos lá. Começando aqui pela parte dos chinelos, que é uma coisa que a gente sempre esquece. Vou olhar aqui. Não tem preço. É de Made in Brazil, gente. Made in Brazil. Como que pode um negócio de em Pará aqui feito no Brasil, né? Ah, tem aqui o preço, ó. 60 dólares. Quando tá escrito assim, mais, mais, que é mais taxa de serviço, mais a taxa daqui, que dá 26%. A gente esqueceu os shorts. Meninos, esqueceram os shorts. Vamos saber quanto é. Esse aqui de baixo, que é igualzinho. 162 dólares, mais 26%. Então, olha aqui. Caro, né? It's more expensive. Se você esqueceu o seu maiô, seu biquíni, temos aqui. Vamos ver da onde é isso. Morri agora, gente. De onde é? Nem sei de onde é. 230 dólares, mais 26%. Caro com o maiô, né, gente? Gente, meu cabelo tá um horror. O que mais que a gente vai ver aqui? Uma saída de banho. Vamos pegar uma saída de banho. Então, essa daqui, que é um camisão. 475, mais 26%. Acho que eu não vou comprar nada. O maiô, esse maiô é legal. 400 dólares, mais 26%. Vale lembrar que estamos com 30% off. Vale lembrar, tá, gente? Que a gente tá com 30% de desconto. Então, em cima desse valor, tem 30% de desconto, tá? Chapéu. Vamos ver se a gente esqueceu o chapéu. Quanto vai custar um chapéuzinho aqui? Esse aqui, que é tipo uma viseira. 335 dólares, mais taxas. Um protetor solar. Ó, eu paguei 25 dólares lá em Mafushi. 36 dólares, mais 26%. Ah, essa linda Farrell é uma marca inglesa. 530 dólares, mais taxas. Bolsa de ráfia. Não tem preço. É de graça, será? 335 dólares, mais taxas. Gente, o que me lembra muito aqui, são aquelas roupas que a gente encontra no Nordeste, tá? Então, ó, tem um camisão branco aqui. Gente, eu só atirei pra mostrar o preço, tá? 765 dólares, mais 26%. Então, assim, sabe aquela coisa que eu falei já pra vocês? Não esqueçam roupas ou nada, porque aqui é tudo muito caro, porque tudo chega de barco. Então, é mais difícil de você ter acesso. Ah, você tem uma viseira aqui do hotel. Ó, que é legal, uma alternativa, com certeza. Não tem preço. E a sacola de praia, que inclusive tem no quarto, que as pessoas podem usar, mas você não pode levar sem pagar, tá, gente? Ah, gente, tem uma outra marca de óculos aqui, que é um pouco mais barata. 183 dólares. A gente tem o boné do hotel. Gente, não tem preço, ó. Gostei esse boné pink. Pessoal, então, souvenir mesmo, o que a gente vai ter? Esse boné de 25 dólares, que tá escrito o nome do hotel aqui, mais taxas. Essa viseira aqui, que custa 49 dólares mais taxas. E essa sacola aqui, que custa 50 dólares mais taxas. Nosso último jantar aqui no Vacaro. E olha só. Bem especial. De frente pro mar. O céu ali atrás tá até rosa. Olha que coisa mais linda. O céu ali atrás tá até rosa. O céu ali atrás tá até rosa.